Pronto galera, vou mostrar para vocês agora a criação do backup do cliente, aqui é o disco E, o disco E galera, deixa HD aqui ó, o HD do cliente, eu vou abrir a pasta né, que é o HD da pessoa né, a pastazinha, usuário, usuário, o nome da cliente é Kelvin, eu vou abrir a pasta e aonde tiver arquivo nas pastas, você vai pegando, você vai olhando, por exemplo aqui na área de trabalho tem muitas né, tem muitas pastas, eu vou selecionar todas, pasta, copiar, aí eu vou no meu computador, na área de trabalho ó, eu vou criar uma pasta chamada backup, veja aí galera ó, uma pasta chamada backup, eu vou criar eu vou botar o nome backup, maiúsculo, também é bom deixar a parte de maiúsculo, backup socorra né, que não dá dando socorro lá, a nome da cliente lá, dando socorro, vou botar backup socorro, você vê ó, backup socorro aí já conta que tem as pastas lá, você vai colocando, lá fui na pasta, na área de trabalho, na área desktop, eu vou criar uma pasta chamada desktop 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 já copiado lá né galera, você viu, eu vou abrir a pasta desktop e vou colar, veja aí ó, tá copiando né, a pasta desktop desktop, veja aí ó, você vê que estava na área de trabalho gente ó, na área de trabalho ó, mas aqui é no HD né, sendo no HD do cliente ó, eu copiei e fui na pasta lá no meu computador na área de trabalho né, abri e criei a mesma pasta né, que é da área de trabalho, da desktop e assim você vai fazendo as outras tá bem ó, cada pasta que você tá vendo lá, você vai copiando e criando, por exemplo, documento aqui ó, tem documento ó, salva aí, cria lá a pasta documento, copia e cola lá na, no backup e é isso aí galera, se você gostou aí, comenta o vídeo, se você não sabia criar o backup você aprendeu agora, e valeu galera